Nesse vasto mundo de exclusivos para o seu Xbox, a Bethesda tem um papel crucial principalmente este ano com o lançamento do exclusivo promissor Starfield e também com o lançamento de Redfall, dois jogos ali saindo dos estúdios debaixo da Bethesda e que prometem no seu Xbox. É claro que a Microsoft não fica parada, existem muitos exclusivos sendo desenvolvidos que você já está cansado de saber. E a Bethesda não está parada, existem muitos segredos que ainda precisam ser desvendados dentre os estúdios da Microsoft e jogos que surpreenderão o seu Xbox. Para Vitor Lógico de um Play na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal do Rackersbox. E está chegando agora? Seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui do canal, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito aqui do Mais Xbox, bora se inscrever, beleza? E bora falar aqui da nossa loja parceira, parceira oficial Microsoft, a 03 Games. É uma maravilha de loja, mitológico. 24 horas no ar para você. Aceita várias formas de pagamento, inclusive parcelamento. E você comprou, recebe o seu código na hora. Na 03 Games você encontra gift cards mais baratos, Game Pass e também Xbox Live Gold. Tudo com segurança. 03 Games? Liga aqui embaixo na descrição pra você, beleza? Bora falar aqui da Microsoft, porque tem mais novidade. A Microsoft não para, é uma fábrica de exclusivos para o seu Xbox. E se prepara que vem exclusivo top por aí e eu garanto que você vai ficar empolgado. Bora lá! A Microsoft não perde tempo. Após a aquisição da Bethesda, a Microsoft já começou as conversas com os próximos jogos que seriam lançados para o console Xbox, garantindo a exclusividade de Starfield a tempo. Claro que nós temos outros jogos em desenvolvimento com a Bethesda. E não seria o caso de Starfield, ou então de Redfall, ou então de The Elder Scrolls 6. Há quem diga também que temos um novo Wolfenstein. E também um novo projeto da ID Software. Porém, não para por aí. Phil Spencer quer aumentar a gama de jogos do Game Pass e trazer jogos de qualidade para os seus jogadores. É muito bom a gente ver que a Microsoft está correndo atrás de seus estúdios. Ela não vai lá e compra o estúdio e o estúdio fica parado. Ela quer produção em massa. Ela quer produção em massa de jogos. Claro, jogos aí com qualidade. Tanto que o Metacritic divulgou que o ano passado, quem teve as melhores avaliações foram os jogos da Microsoft. E ao que tudo indica, temos aí mais um projeto da Bethesda que poderá aparecer na E3 deste ano. Quer dizer, no evento da Microsoft do período de E3 deste ano. Não sabemos ainda se vamos ter uma E3, mas de fato, se tudo correr bem no mundo, vamos ter o evento da Microsoft. Ok? E nesse evento, é muito provável que nós veremos várias gameplays de jogos que precisam aparecer. Afinal, nós temos muitos lançamentos para este ano e nada ainda de gameplay. É até complicado a gente ficar falando para vocês aqui de exclusivos, se por enquanto não foi mostrado praticamente nada dos exclusivos que vão ser lançados este ano. A Microsoft precisa mostrar. Não depender somente do evento do período de E3. Tem que ter atividade. Estamos aí em 2022 e, por enquanto, nada. Mas vamos falar aqui de mais um exclusivo que está nas mãos da Bethesda e pode ser mostrado este ano. É isso aí mesmo. O jogo intitulado de Spy Team recebeu um novo pedido de registro pela sua marca em janeiro deste ano. E o jogo, pelo que é mostrado no seu registro, começou a ser desenvolvido em 2018. Então é muito provável que poderemos ver algo dele no evento da Microsoft deste ano. É, mitológico. E aí? Está curtindo o vídeo? Está curtindo a ideia de Spy Team? Se você está curtindo, aproveita para você clicar no sininho para você receber as notificações ou então deixa aquele like que ajuda demais o nosso Mais Xbox. Beleza? Continuando aqui. É claro que este jogo não foi mostrado a público ainda. A gente sabe pouco sobre o título, mas obviamente que o nome sugere que vai ser um jogo de espionagem e, segundo alguns insiders, parece que o jogo vai ser um multiplayer. Eu sei que tem muita gente que ainda tem resistência a multiplayer ou então a um FPS, mas parece que a Microsoft quer se tornar um console referência nesse gênero. Ela vai oferecer outros gêneros aí. Tem muitos RPGs em desenvolvimento, uma gama de jogos diversos para você jogar, mas é óbvio que o jogo majoritário da Microsoft é o FPS de fato, ok? O FPS multiplayer, principalmente por causa do Game Pass, xCloud para todo mundo jogar junto. E também, é claro, depois da aquisição da Activision. Enfim, vamos ver do que se trata. Spy Team, mas ao que tudo indica, pode ser um jogo multiplayer, pode ser um jogo cooperativo, mas parece ser um título bem interessante para chegar no Xbox. Agora resta a Microsoft mostrar as suas cartas no jogo. É, bitológico, e você achava que a cota de exclusivos para o seu Xbox já estava de bom tamanho, né? A Valve, a DeathFable, a Ford's Motorsport, a Starfield, a State of Decay 3, Project Trave, a Contra Band, é muito jogo em desenvolvimento. E é claro que eles têm ali os estúdios da Bethesda. E claro que não teria somente o Redfall e o Starfield. Claro que tem mais jogos ali em desenvolvimento, e um deles é o Spy Team. Como é que vai ser esse jogo? Será que vai ser um multiplayer? E aliás, ó Microsoft, não adianta só a gente ficar sabendo que vocês estão desenvolvendo jogos, se a gente não está vendo a gameplay desses jogos? Bora mostrar, bora fazer evento, Microsoft? Eu sei que os caras vão fazer dentro do período da E3, provavelmente, mas já está na hora de mostrar algo, né? A gente tem muitos jogos que vão ser lançados esse ano, e até agora, nada de gameplay. É uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Precisamos ver gameplays desses jogos, beleza? Comenta aqui embaixo o que você acha, o que você acha que vai ser o Spy Team, e o que você acha? Precisa ou não precisa mostrar gameplay? Eu acho que precisa. Eu vou ficando por aqui, fique em paz, feliz aves sempre, falou!